Você gosta de sorvete E eu gosto é de pipoca Pipoca pra namorar Pipoca com beijinhos Pipoca no cinema É gostoso demais Você gosta de sorvete E eu gosto é de pipoca Você gosta de amendoim E eu gosto é de pipoca Você gosta de chicletes E eu gosto é de pipoca Pipoca no meu coração Pipoca na minha mente Pipoca gruda nos dentes É gostoso demais Você gosta de sorvete E eu gosto é de pipoca Você gosta de amendoim E eu gosto é de pipoca Você gosta de chicletes E eu gosto é de pipoca Pipoca me deixa doidão Pipoca com doce de leite Pipoca com coca-cola É gostoso demais É gostoso demais Valeu, obrigado